Música No oitavo ano a gente tem um trabalho mais dedicado, mais significativo com o barroco mineiro. E como esse ano a gente não pôde visitar uma cidade histórica, nós resolvemos então trazer os profetas pra cá. E os profetas deram peso à exposição, enriqueceram porque foi um material belíssimo, muito bem feito. Eles foram reproduzidos quase no tamanho natural e trouxemos um pouco da cultura mineira pro universo de nossos alunos. Os oratórios foram escolhidos por serem um objeto que está presente na nossa cultura. Ele tem uma origem medieval, mas ele veio pra cá com os colonizadores portugueses e ele perpassou por todas essas raízes. Tanto os negros quanto os indígenas, eles também tiveram seus oratórios. Então é um objeto que fala muito da nossa cultura. Isso, mas isso aí tem um objeto que está seguindo. Obrigado.